Bom, vamos mostrar agora pra você que um casal de produtores de leite de Londrina está fazendo muito sucesso com queijos especiais. Há apenas dois anos, eles resolveram começar a produzir uma variedade de queijo parmesão, que ganhou reconhecimento internacional ao ficar entre os 20 melhores do mundo em um concurso. Vejam só. Nós estamos no Rancho Seleção, na zona rural de Londrina, a 8 quilômetros do centro da cidade. Nele, há mais de 20 anos, a família Martins se dedica à criação de vacas leiteiras. Mas há apenas dois anos, o casal Valdeir e Márcia resolveu dar um novo destino para a sobra de leite da produção. Desde então, eles produzem queijos tipo parmesão. Nosso interesse foi aproveitar o leite em épocas que estavam de baixa venda, então aproveitar esse leite para fazer algo que pudesse ser vendido em épocas que tivesse um consumo melhor. Então, resolvemos fazer esse queijo de longa maturação. Nós já produzimos queijo frescal, mas ele é um produto também que tem que ser vendido rápido, e não era esse o caso. Nós tínhamos que partir para um queijo de longa maturação. Aí, resolvemos fazer o queijo parmesão. O processo é longo e trabalhoso. Em média, sobram 200 litros de leite cru por dia, que seguem direto para Cuba, na sala de produção. Aqui, o leite recebe os coagulantes e fermentos necessários. Após 40 minutos de descanso, é hora de fazer o corte. Por último, a peça de queijo chega até a câmara de maturação, onde fica por um ano. O resultado é o queijo precioso. Esse nome foi o que dei. Porque quando a gente abriu a primeira peça e provamos ele, ele estava assim, diferente. Então, a gente, vamos descobrir o nome para colocar nesse queijo, para ele ser único. Então, surgiu o precioso. Mesmo com pouco tempo de produção, a qualidade do queijo precioso já foi reconhecida ao concorrer com quase mil tipos de queijo de cinco países diferentes. E o precioso faz jus ao nome. No Mundial do Queijo do Brasil, realizado em Minas Gerais, ele conquistou o selo Super Ouro, que o colocou entre os 20 melhores queijos do mundo. Era um concurso mundial, então, um negócio assim, muito pomposo. Veio comissão da França para fazer o julgamento. Uma organização muito boa, sabe? Um negócio assim, bastante complexo. E tínhamos quase mil queijos participando. E aí, quando começou a divulgação das premiações, falaram-se todas as medalhas de bronze, e a gente não estava lá. Aí, ficamos até assim, um pouco chateados, mas eu falei, bom, fazer o quê? Nós viemos aqui pensando, né? Mas, de repente, uma prata, tinha 70 pratas, né? Nós estamos subestimando um pouco o nosso produto. E aí, falaram-se as 72 pratas que tinha, nosso nome também não estava. Aí, então, é aquela chateada, né? Ficamos um pouco chateados, mas fazia parte também. Aí, falaram-se as ouro, tinha 30 medalhas de ouro. E aí, a gente fica lá presente mesmo, vamos ouvir todos, né? Aí, quando começou a falar as 20 Super Ouro, né? Porque eles falaram que escolheram 20 melhores queijos do concurso, e, então, com isso, eles medalharam com medalhas de Super Ouro. Aí, quando começou a falar, lá no meio surgiu o nosso nome. E, nossa, isso aí foi realmente, assim, muito emocionante, né? Para quem começou, fazia dois anos que a gente estava produzindo esse queijo, embora com muita dedicação e bastante técnica utilizada, a gente não esperava que chegasse a esse ponto logo de cara, né? Para o produtor rural, a premiação é um reconhecimento importante por todo o trabalho que eles realizam. O leite de melhor qualidade produzido no Brasil é o do Paraná. Então, se você tem uma matéria-prima de excelente qualidade, você vai conseguir produzir produtos de excelente qualidade. Então, o Paraná tem condições de produzir queijos de excelente qualidade, tão bons quanto os mineiros. E qual será que é o segredo do precioso? A gente não podia deixar de perguntar. O segredo é a tecnologia que a gente foi buscar, né? A ciência, a mistura, o amor e a dedicação. Esse é o segredo principal. E um dos comentários de quem já provou o precioso é de que ele lembra um queijo muito tradicional na Itália, que é o granapadano. Por que acontece aí essa semelhança? Olha, o sabor acentuado dele, meio adocicado, e os cristais que ele formou, tá? Isso faz lembrar o queijo granapadano italiano. Então, chegou aquela hora difícil, não é mesmo? E olha, pena que a TV não tem cheiro, porque o cheiro daqui tá maravilhoso. Vamos provar pra ver se é verdade isso aí. Delicioso! É duro ficar só num pedaço, né? Delicioso! Acompanhado de um vinho, então, Deus me liga! Acompanhado de um vinho, então, Deus me liga!